O galo de briga desaprendeu a brigar. Ah, queria ter visto um monte de gol nesse jogo. Mas ainda tem o da volta. Eu achei que Filipão ia dar a volta por cima, logo em cima do Parmeira, mas o galão da massa tá mais pra galão de massa corrida. Ah, põe, eu já sabia que o galo ia ser morto. Se perdeu em casa, quanto mais é fora. O porco voltando a jogar bola vai dar uma pisa tão grande no galo carijó que ele vai chamar a galinha pintadinha de baby shark. Vamos logo pra fuleiragem, João. Parmeira parecia que tava jogando em casa. Queria até mandar a bola pro Allianz Parque. Era mesmo, João. Ele estava mais tranquilo que defunto morto. Oxe, e desde quando existe defunto vivo? Ah, não sei, só sei que foi assim. E o galo não fez nada. Quebrou foi a bola em dois cantos. Ai, feliz. Ó o vale. Pra parar o homem só na porrada mesmo. Que esmaga. E o ditado mais famoso do mundo, qual é, Chico? Time que não faz, leva a pé. Rafael Veiga é o nome do homem que tá botando terror no galinheiro. E quase saía outro, mas é mesmo como... Vixe, essa deslizou no cuspe da luva. Filipão quis nem ver a desgraça. Hulk dessa vez perdeu as forças. Mas o galo é valente. Só gosta de quebrar a bola, mas é valente. Agora para tudo, Chico. Não tem infeliz, infiteto, malamanhado, desmantelado e destrambelhado que perde um gol desse que Paulo em perdeu. Ah, miserável. Pra sorte dele, o outro infeliz tava impedido e livrou ele da vergonha. É, e o galinho pra ganhar dos porcos lá dentro vai ter que suar mais que regada de gordo no sol do meio-dia. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem da vitória do Corinthians em cima do São Paulo. Ficou pau demais. Clique aí. Ficou pau demais.